Chicletes, algodão doce para todos vocês, logo mais às 10 horas da manhã, aqui no Taquarau, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Vamos lá, criançada, a partir das 10 horas da manhã, no Ministério do Belém, teremos balas, doces, chicletes, algodão doce, pirulitos. Todos vocês estão convidados, para a partir das 10 horas da manhã, estaremos doando a vocês. Venham, participe, muita brincadeira. Vamos lá, criançada, balas, pirulitos, chicletes, algodão doce, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Taquarau. Todos vocês estão convidados, vamos lá, participar. Ei, Jesus, irmão, hein? Bate suas mãos, irmão! Vamos lá, criançada, a partir das 10 horas da manhã,